Se você quer saber de uma vez por todas se a Bolsa Americana está cara ou barata, como aplicar isso na sua carteira de investimentos e aprender a fazer essa análise, esse vídeo é para você, então fica até o final. Meu nome é Renan Zanella, sou consultor CFP e analista CNPI. Se você se interessa por investimentos, economia e finanças, se inscreva no canal e deixe o seu like também para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e ele chegue a outras pessoas. Vamos ao nosso vídeo. Para a gente responder essa pergunta que vale um milhão de dólares, se a Bolsa está cara ou barata, a gente precisa utilizar técnicas de valuation, que nada mais é do que um processo para avaliar o valor justo de um ativo. Na maioria das vezes, valuation é utilizado para avaliar o valor de uma ação, de uma empresa, mas o que a gente vai fazer nesse vídeo é extrapolar e analisar o valuation do mercado, o que acaba sendo até mais interessante, porque quando a gente avalia uma ação individualmente, a gente tem muitos fatores, muitas variáveis subjetivas e quando a gente expande isso e considera um grupo maior de empresas, a gente consegue ter muito mais assertividade na nossa análise. Além disso, o valuation é extremamente importante para você ter uma visão de longo prazo, você saber se aquele investimento é bom ou não no longo prazo, mas aqui já fica um insight para você. O valuation não fornece timing. Isso significa que uma Bolsa de Valores, por exemplo, ela pode ficar barata por muito tempo ou ela pode permanecer cara por muito tempo. Então, simplesmente identificar se está cara ou barata não vai te dar o time, mas vai te dar uma visão mais ampla de como o mercado deve se comportar nos próximos anos. E se você ainda tem alguma dúvida de que esse conteúdo é importante, saiba que o Warren Buffett utiliza o valuation, essa visão de longo prazo, para poder fazer suas aplicações. Mas chega de conversa piada e vamos ao nosso primeiro indicador que eu vou colocar aqui na tela e vou acompanhar com vocês. E se você quiser estudar no detalhe todos esses gráficos, me avisa nos comentários que eu compartilho a fonte com vocês. E o primeiro indicador que a gente vai analisar é o preço sobre o lucro, ou seja, baseado nos lucros dos últimos 12 meses, em quanto tempo eu teria o meu investimento de volta. Em regra geral, quanto maior o PL, pior e quanto menor o PL, melhor. Mas aqui a gente já precisa fazer uma ressalva importante. Nem sempre um PL alto é ruim, porque pode ser o caso de você ter uma empresa que está em pleno crescimento. Então, o crescimento dela justifica aquele PL mais alto. E nem sempre um PL baixo é bom, porque você pode se deparar com o que a gente chama de Value Trap, uma empresa que parece barata, mas está próxima a ficar ainda mais barata. Então, esse é um indicador que faz muito sentido quando a gente avalia o mercado, porque ele tem uma característica de reversão à média. Você vai reparar no gráfico que o PL sobe e desce ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, mas ele tem um pouco menos de valor quando a gente avalia uma ação individualmente. O múltiplo preço sobre lucro para o S&P 500, o índice que é composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, está em 20,83, enquanto a média histórica é de 15,97. Mas aqui já fica outra lição. Esse indicador, ele olha para o retrovisor, ou seja, o lucro dos últimos 12 meses. E o que o mercado realmente está interessado é com relação ao futuro, ou o lucro dos próximos 12 meses. E para isso, a gente vai analisar o forward preço sobre o lucro. Ou seja, pegar o mesmo indicador, só que ao invés de olhar para o lucro dos últimos 12 meses, eu vou olhar para a estimativa do lucro dos próximos 12 meses. Nesse caso, considerando desde 1982, a média para o S&P 500 é de 15,14, e o valor hoje é de 17,5. Então, se a gente olha tanto o lucro dos últimos 12 meses, quanto o lucro dos próximos 12 meses, a gente ainda está acima da média histórica. Mas se você quer realmente refinar a sua análise, ao invés de olhar apenas para o lucro dos 12 últimos meses, ou dos próximos 12 meses, para a gente ter uma visão mais ampla, o que a gente pode fazer é utilizar o indicador CAP-SHERA, que foi desenvolvido por Robert Shiller, autor daquele livro Exuberância Irracional, foi ganhador do Prêmio Nobel, e o que ele considera nesse indicador é o lucro ajustado pela inflação nos últimos 10 anos. Então, ao invés de me restringir a apenas 12 meses, eu estou analisando de uma forma muito mais ampla. E se a gente olha esse indicador que está aí na tela para você, a média do CAP-SHERA é de 16,95, enquanto que o patamar atual é de 32,12. Perceba como a gente está um pouco abaixo da bolha da internet dos anos 2000, mas a gente está muito acima, por exemplo, do patamar de 2008 até 2020, e até outros períodos também que antecederam recessões ou quedas na economia. Então, por essa métrica que tem uma visão mais ampla e que considera a inflação, que é talvez o principal problema dos próximos anos no mercado, que impacta todas as classes de ativos, se você quer saber mais sobre como se proteger no cenário inflacionário, eu tenho um vídeo que eu vou deixar o link aqui para você assistir logo depois que você acabar isso. Então, a partir dessa métrica, a gente pode ver que a bolsa americana sim está cara comparada ao valuation histórico através do CAP-SHERA. E vamos ao nosso quarto indicador, que é uma derivação do CAP-SHERA. O que a gente faz aqui é pegar o CAP-SHERA Yield, ou seja, ao invés de eu pegar o preço sobre o lucro, eu vou pegar o lucro sobre o preço e eu vou subtrair o valor do rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro Americano. Por que isso? Porque nada no mercado é avaliado de forma isolada. Você tem uma aplicação que é boa ou ruim em comparação a outros investimentos. Então, o que a gente está fazendo aqui é comparar o rendimento da bolsa, ajustado pela inflação dos últimos 10 anos, menos o rendimento dos títulos de 10 anos. Quanto mais baixo esse indicador, pior, e quanto mais alto, melhor. Nesse caso, a gente não tem sinais muito relevantes vindo desse indicador. A gente está numa região mais neutra. Quinto indicador é o earnings yield real. Aqui, eu também estou pegando o lucro dividido pelo preço, ou seja, o rendimento que eu tenho com as minhas ações, só que aqui eu estou descontando a inflação para chegar no valor real desse indicador. Esse gráfico que está na telinha para você aí pega desde 1950 até 2022 e a gente está no menor patamar para esse indicador. Então, considerando a inflação e o nível de preço dos mercados, a gente tem, por esta ótica, por esta métrica, um dos mercados mais caros da história. Nosso sexto indicador é a regra dos 20 de Peter Lynch. Peter Lynch foi um dos gestores mais bem-sucedidos do mercado da Sonar. E o que esse indicador faz é muito simples. Ele soma o preço sobre o lucro, o múltiplo da bolsa americana, mais a inflação. O que o Peter Lynch sugere é que, quando essa soma está em 20, a gente tem um valor justo para o mercado acionário. Quando essa soma está acima de 20, a gente tem um mercado caro. E quando essa soma está abaixo de 20, a gente tem um mercado barato. Nesse momento, esse indicador está em 29,2, muito acima do valor de 20, que seria o valor considerado justo. Então, por essa ótica, essa métrica de Peter Lynch, o mercado acionário ainda está bastante caro. E o sétimo indicador é o Price to Sales, ou preço sobre vendas. A média histórica desse indicador é de 1,66 e o valor atual é de 2,63, o que por essa métrica sinalizaria um mercado caro. Pessoal, perceba que nem todos os indicadores convergem e nem todos falam a mesma coisa. Alguns vão dizer que o mercado está muito caro, outros que o mercado está um pouco caro, outros que o mercado está numa precificação justa. Mas cada indicador desse é como se fosse uma peça do quebra-cabeça e você nunca pode se guiar por um único indicador. Mas a partir do momento que você analisa mais de uma métrica, você analisa um grupo de indicadores e você percebe que existe algo em comum entre eles, você consegue discernir se aquele mercado está caro ou barato. O que esses indicadores estão, então, nos falando é que a Bolsa Americana está, assim, num patamar muito caro. O que não significa que ela vai cair na próxima semana ou no próximo mês, eu não consigo adivinhar. E também não é por isso que você deveria fazer operações super arrojadas tentando apostar na queda, porque como o grande Keynes já tinha dito, o mercado pode ficar irracional por mais tempo do que você pode ficar solvente. Mas, a partir dessa visão mais ampla do nível de valuation da Bolsa, você sabe se você tem que adotar uma postura um pouco mais agressiva ou uma postura mais defensiva. E, nesse momento, como os principais indicadores sugerem que a gente tem um mercado acionário muito caro, a postura que você tem que ter é uma postura mais defensiva. Então, você não precisa sair vendendo tudo. Mas é importante que você reduza um pouco as suas posições, é importante que você tenha mais ações de qualidade, é importante que você, talvez, faça alguma operação de proteção. Então, é a partir desse entendimento, se a Bolsa está cara ou barata, que você vai ajustar e montar a sua carteira de investimento e a sua posição em ações. Nesse vídeo, mais do que te falar a minha opinião ou o que eu acho que vai acontecer, eu quis te ensinar a olhar cada indicador, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, conectá-los como um todo, para, aí sim, você ter o seu discernimento se a Bolsa está cara ou barata e como que você vai trabalhar a partir disso. E se você gosta desses conteúdos mais densos e mais técnicos, deixa aqui nos comentários, deixa as suas sugestões de tema também e compartilha esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possível. Te vejo na próxima! Tchau! Tchau!